Olá pessoal, eu estou aqui na minha casa E você está aqui no canal, eu entro no Flores E eu só queria falar pra vocês que eu vou fazer aqui o desafio da Rafa Que você vive aqui E eu vou estar aqui no meu amigo E eu vou estar aqui no meu canal E eu não vou mandar nada a ver E eu vou estar aqui no meu dia do dia E vocês sabem, sabem o que? E aí, eu vou ir na descrição do meu teatro E nesse vídeo eu vou estar sujeitando mesmo Mas eu vou colocar para frente Ah